Música Esse é um canal Vida Digno, todos assistem um trabalho de notícia aqui para a nossa região, é um trabalho informativo, sem vínculo político e também as minhas informações da mesma forma. Eu estou aqui no porto de Balsa de Manga, eu trafego aqui constantemente, no mínimo as 4 ou 5 vezes por dia e a minha reclamação continua sendo a mesma. Eu não reclamo com relação às balsas, mas a minha reclamação é o gerenciamento dessas balsas, que ainda não adequaram, não sei por que, não respeitam o acordo que eles fizeram em contrato. Esse contrato deles diziam que essa prestação de serviço seria feita de meia em meia hora, Então, daí, duas balsas trafegando e uma outra terceira para o caso de urgência e emergência. Infelizmente, a gente não recebe esse serviço. Eu há pouco disse os valores que são cobrados aqui a esse serviço, é um montante muito bom, acredito que no final do mês dá um montante muito grande, é uma arrecadação grande, eu não sei por que o município também, sendo um gestor, não interfere nesse serviço, não reclama, o Ministério Público também não dá as caras. A gente não entende. Por que continua a mesma coisa? E por que o Isaías Nascimento reclama? Porque estou no meu direito de reclamar. Primeiro, sou um cidadão, aqui está uma prestadora de serviço, a empresa, Luvial, ela recebe pelo serviço prestado, então até aí está tudo ok, a minha reclamação é por causa do péssimo serviço que sempre vem sido feito. Pessoas já têm ficado prejudicadas, não só com relação aos seus horários, seus compromissos, mas até pessoas já perderam a vida ali dentro de uma lancha ou por ausência dela, por caprichos, né? E eu gostaria que as pessoas que estão nos ouvindo também se sensibilizassem com relação a isso. Nós estamos breves a receber, supostamente, um asfalto do outro lado, do lado de Manga, espero mesmo, eu torço para que isso aconteça, estou torcendo há mais de 30 anos para que esse asfalto seja realizado e me parece que dessa vez vai aparecer. Traduzindo, vai diminuir o fluxo por aqui porque o pessoal vai passar por lá, mas quem passa por Janaúba ou vai para a Porteirinha, outros lugares, esses precisam desse transporte. Então, se não resolver esse problema, vai continuar o problema. E eu espero que os governantes, o pessoal que está no governo, eles possam tomar essa dor nossa e vir nos ajudar. Já tem algumas melhoras, né? Depois o nosso amigo vai mostrar, pode gostar, né, cara? Já tem algumas melhoras, temos a rampa de acesso, só tem uma, mas parece que vai fazer a outra. Do outro lado também já estão mobilizando para fazer uma outra pista, essas são as melhorias que tem. Então, por que não fazer as coisas mais simples que tem nesse processo? O que é? Qual é? Normatizar o serviço, o horário. Qual é o horário? É de meia e meia hora? Vamos cumprir o horário. Meia e meia hora. A partir das 22h é de uma em uma hora? Beleza. Ótimo. É o que diz o contrato, é o que diz a lei que vocês fizeram. Então, cumpra. O que não pode é acontecer isso aqui. Eu estou aqui há uma hora e quase uma hora e meia aqui, parado, esperando para atravessar para lá. Tem uma equipe que parou a lancha, uma lancha bonita, boa, está aí, parada. Porque os companheiros, lógico, estão gozando do seu direito trabalhista. Tem a hora de almoço, eles foram almoçar. Mas esse povo está tudo parado ali. Cadê o direito deles? É disso que eu estou falando, de direito. Direitos deles estão sempre cumpridos. Parou a balsa e estão almoçando. E o meu direito de atravessar? O direito constitucional, o direito de indivíduo. Estou pagando por ele. Tinha que ter uma ponte aqui, viu? O presidente da república. Teria que ter uma ponte aqui no Rio de São Francisco. Nós não temos o direito de ir e de vir. E que o Estado é responsável por isso. De dar qualidade digna ao seu cidadão. Na saúde, na educação, no lazer. Nem se fala disso, né? Mas, no mínimo, o direito de ir e de vir. E já que a federação não dá esse direito, a gente paga, a gente custeia esse direito de ir e de vir. E que quem recebe os ônibus, isso aí, deve ser, no mínimo, com o responsável com esse direito. Então, aí, o ônibus está chegando. Depois de uma hora e meia, está chegando. Já vai continuar parada, até ali vai receber os carros. Ali nós temos os ônibus, ônibus de viagem. Pessoas que estão nos visitando, ou passando por aqui, com crianças, com velhos, com pessoas de idade, né? Desculpa, velho. Mas, pessoas de idade, precisam de um suporte maior. Que suporte nós temos aqui? Não um lugar para beber água, mas deveria ter pelo menos um bebedouro. A empresa deveria botar um bebedouro aqui, para o pessoal beber água. Ou, será que ele vai querer que a gente beba água do São Francisco, que não tem condição, né? Mas, no entanto, fica aí o meu abraço. Muito obrigado por estar nos ouvindo. E reproduza essas informações. Faça a sua parte. Faça como um cidadão de bem. 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 Obrigado.